Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de vídeo novo aqui no canal e hoje o Vitor tá completando dois meses, sim, passa rápido, passa voando e hoje ele vai tomar a vacina de dois meses. Eu tô bastante apreensiva, tô bastante tensa, já li algumas coisas a respeito dessas vacinas e assim, é bem complicado porque dá reação, costuma dar reação, dá um pouquinho de febre, dor, ele tá chorando, ele tá com o pai lá embaixo e o pai tá cantando, então é Natal. Aqui o repertório é bastante variado. Agora são seis e dez da manhã mais ou menos, passei um cafezinho aqui pra tomar, pra ajudar e vou descer pra ver se ele quer mamar. E a cara é a cara de sempre, de início de vlog, né? Vocês já estão mais que acostumadas com a cara de início de vlog. E é isso, ele ficou quietinho, então é Natal, funcionou. Não, funcionou não, vou descer, eu acho que ele quer mamar. Então daqui a pouco eu volto. Então é Natal, eu vou também, que seja feliz quem souber o que é o bem. Tô aqui numa dúvida cruel, porque o Vitor tá dormindo, meu marido conseguiu fazer ele dormir. Na verdade eu tenho que dar os parabéns porque ele tem, ele tem tido muita facilidade em fazer o Vitor dormir. Tem horas que eu não consigo e ele consegue. E eu tô aqui na dúvida se eu edito um vídeo ou se eu dou uma dormida. Ai, ai. Não, ai, não sei. Por isso que você que tá me assistindo, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, curte, deixa o like nesse vídeo. Me segue lá no Instagram, porque pra esse vídeo chegar assim pra você, não é tão, tão fácil. É claro que a gente não tem uma edição master, a gente não tem equipamentos master, né? Eu gravo com o meu celular, a gente não tem uma iluminação, mas tudo é feito realmente com muito carinho, né? E então se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like, me acompanha no Instagram, pra realmente contribuir pro canal crescer cada vez mais. Os comentários de vocês, gente, sério, todos os dias eu recebo comentários assim tão especiais, né? Pessoas que estavam num momento, ai Roberta, eu tô passando por isso, eu tô passando por aquilo, eu me identifiquei, você me esclareceu, você de alguma forma me ajudou, sério, isso é tão gratificante. Eu recebi um e-mail ontem, lindo, 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 lindo. Tem aqui embaixo na caixinha de descrição o meu endereço de e-mail, né? De pessoas que realmente se identificam, que de alguma forma se animam através daquilo que eu falo. Ser um instrumento de bênção na vida das pessoas é muito gratificante, muito gratificante mesmo. E eu fico muito feliz por isso. Então agora eu acho que eu vou tomar mais um pouco de café e vou editar o vídeo. Gente, a luz tá indo e voltando toda hora, me desculpa mesmo. Olha, clareia, daqui a pouco escurece. Ai, agora ficou claro. Eu vou editar um vídeo agora. Ai, escureceu. E daqui a pouco eu volto pra gente conversar mais. E pra mostrar pra vocês o que tá acontecendo. Afinal, isso é um vlog, isso não é um bate-papo, né, querida? Então vamos tomar tendência. Formiga, formiga, para sua formiga. Formiga, formiga, para sua formiga. Formiga, formiga, para sua formiga. Formiga, formiga, pode parar aí. Quem que tomou vacina? Vitor? Vitor? Você tomou vacina, meu amor? É, doeu, meu filho. Hein? Doeu, né? Quem tomou banho, já tomou remédio. Agora tá aí de boa. É. Tá de boa, né, meu filho? Voltei pra conversar com vocês. A gente foi levar ele pra vacinar, era mais ou menos umas duas horas da tarde. E na hora ele chorou bastante. A moça tinha dito até pra eu dar um pouquinho de leite pra ele, pra ele acalmar. Antes até mesmo de terminar de vestir o macacão. Tentei dar, mas ele não quis. E assim, a gente veio pra casa, eu nem coloquei o macacão nele. Ele tava chorando bastante. Ele ficou bem, bem irritado, bem fragilizado. E chegando em casa, a gente deu remédinho pra ele. A gente deu um banho. E ele mamou. E aí ele acalmou, ele ficou tranquilo. Depois ele dormiu. Depois que ele acordou, depois assim, ele dormiu muito, muito pouquinho. Ele já começou a ficar mais enjoadinho. A gente já percebeu que a vacina já tava dando efeito. E, sério, teve um momento agora de tarde que ele simplesmente começou a gritar sem parar. E eu não sabia o que fazer. Por sorte, o meu marido tá em casa hoje e tá me ajudando com ele. Porque, sério, eu fiquei assim, perdida. Eu não sabia mais o que fazer. Ele não queria peito. Eu cantava e ele não acalmava. Sério. E ele dormiu no colo do meu marido. Ele tá dormindo agora. A gente mediu a temperatura dele quando ele chegou. E ele tava com 36,7. Então, assim, a gente mediu pra acompanhar como que evoluir. Porque a gente sabe que pode dar febre. E agora que ele tá dormindo, eu fui ver e ele já tá com febre. E aí, assim, é muito difícil. A gente sabe que é pro bem deles, né? Pra bem das crianças. Mas a gente fica... É igual na hora da injeção. Eu levei pra fazer o teste do pezinho e pra... E pra fazer mais o quê? Dar uma vacina lá. Eu não lembro o nome da vacina. E eu falei assim, não, essa agora de dois meses, o meu marido que vai. Eu não vou entrar, que eu não quero ver, que eu não aguento. Só que chegou na hora e eu decidi entrar. Porque, sei lá, eu sinto que eu tô... Sabe? Eu tô abandonando ele. Eu sei que não tem nada a ver esse pensamento. Mas eu sinto. Poxa, eu tô deixando o meu filho. Então, eu entrei também. Mas é muito difícil. É muito, muito, muito difícil. E quando eu vi ele com febre agora, é a primeira vez que eu vejo ele assim, né? Eu começo a chorar. Porque eu fico... Ai, é difícil. Ser mãe... É muito difícil. Porque a vontade... Nossa, é sentir todas as dores dele, né? Se a gente pudesse. Ai, eu nem tô olhando pra câmera. Eu não sei como é que tá saindo isso. Ai, eu tô... Ele é tão pequenininho, né? Na verdade, a moça que foi vacinar ele até... Achou ele grandão, assim. Mas é pequenininho porque ele é um bebê. Ele tem... Ele tá fazendo dois meses hoje. É o meu bebê. E vai ser bebê pra sempre, né? Então, assim... Vê ele quentinho, assim. Com febre, eu não sei com quanto ele tá. Porque a gente decidiu não acordar ele e deixar ele dormindo um pouquinho. Mas, assim... Não é muito. Mas a gente já percebe que ele tá mais quentinho. E é isso. Vamos ver como é que vai ser a noite. Vamos ver o que que vai acontecer. Vai dar quatro horas da manhã agora. O Victor acordou chorando. A gente deu remedinho de novo. E ele já voltou a dormir. Ele tá dormindo desde meia-noite. Acordou agora, quatro. E antes disso, ele tava dormindo também. Ele... Desde que ele tá tomando o remedinho, ele tá dormindo bem, assim. Acorda. Acordou antes. Tinha mamado. Meia-noite, um pouquinho. E já tinha voltado a dormir. É... A gente tá dormindo na sala. A gente abriu o sofá. E tá dormindo lá. Eu, ele e meu marido. Porque acaba que o sofá aqui é maior que a nossa cama. Pra gente conseguir dormir com ele. E ele ficar mais tranquilo perto da gente. E é isso. Ele ainda tá um pouquinho quente. A última vez que a gente mediu, ele tava com 37.3. Ele chegou a 37.7. Ele tá um pouquinho quente. Mas, aparentemente, tá tudo sob controle. É... Ele tá dormindo bem. Tá mamando pouco. Tive que colocar a concha no seio. Porque o meu peito tá muito cheio. E ele não quer mamar. Ele tá mamando bem pouquinho. E é isso. Vou dormir de novo. Agora que ele dormiu. Eu quero já ver do meu churrijo, garoto. É do meu churrijo. É? Voltei alguns dias depois pra contar o desfecho da história. E o que que acontece? O Vitor, ele me surpreendeu bastante. Eu achei que ele ficaria um pouco mais baqueado em razão da reação das vacinas. Mas eu percebi que a fase mais crítica mesmo foi umas três horas depois, né? Quando ele começou realmente a sentir a reação. E durante aquela noite, a madrugada, no outro dia, ele já tava bem melhor. E a tarde, ele tava assim, noventa por cento já. Eu acho que ele conseguiu, o organismo dele conseguiu se restabelecer de uma forma muito rápido. Me surpreendeu porque eu ouvi de algumas mamães que às vezes ficava dois, três dias, a criança muito enjoadinha. Mas eu não percebi muito isso nele. Ele ficou com um pouquinho de febre à noite, como vocês viram. Mas no outro dia, assim, ele já acordou bem melhor. Eu medi, tava 36.4, se não me engano. E desde então, ele não teve mais febre. O que eu reparei é que ele ficou um pouquinho com o intestino preso. Ele ficou uns dois dias com o intestino um pouco preso. Mas também, quando ele fez, meu Deus! Foi assim, ele fez bastante. Ele já sofre um pouquinho com cólicas. Então, assim, eu não posso atribuir isso em razão da vacina. Ele já tem questão de cólica, mas o intestino dele nunca foi preso. E eu percebi que ficou uns dois dias um pouco preso. Ele mamou um pouquinho menos, né, nos dois dias seguintes à vacina. Mas, no mais, é isso. Ele aceitava ficar no carrinho, aceitava ficar na cadeirinha, aceitava quando a gente deitava ali no sofá. Ele tem sido muito mais receptivo a isso nos últimos tempos. No início, quando ele nasceu, assim, nos primeiros dias, ele não queria ficar em lugar nenhum. Ele só queria ficar no colo. E hoje, ele aceita mais. Então, eu não percebi que ele quis ficar muito colado com a gente, sabe? É o que ele normalmente fica. Tem momento que ele quer ficar coladinho, mas não acha que tenha sido em razão da vacina. Ele já tem essa característica, assim como qualquer criança. Tem momentos que ela quer ficar pertinho do pai, pertinho da mãe. E é isso, assim, o Victor realmente me surpreendeu. Eu tava esperando mais, assim. Eu me preparei, eu acho que até um pouco pra mais, porque eu ouvi muito, muita coisa acerca da vacina de dois meses. Mas é claro que cada criança reage de uma maneira, cada organismo, né, reage de uma maneira. Então, não existe um padrão. Mas, se tem um conselho que eu posso dar, eu acho que é isso, né? Ver com o pediatra da criança qual o medicamento que vai dar pra dor, pra febre. E assim que chegar em casa, já dá a primeira dose. Dá um banhozinho quentinho nela, né, morninho. Deixa ela bastante relaxada, com uma roupa confortável. E aí, vai acompanhando, medindo a temperatura. Tentando, né, amamentar. Pra que a criança também não fique totalmente sem comer. E é isso, é bastante paciência. Às vezes, não vai dormir muito bem à noite. Tem noites que o Victor dorme super bem, tem noites que não. E essa é a vida de mãe, a gente vai se adaptando, a olheira vai aprofundando um pouco. Vai aprofundando um pouco, mas a gente vai levando, porque a alegria, a felicidade, ela supera todas essas coisas, assim. E é isso, eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Até a próxima, um grande beijo e tchau!